Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. José Fernando Correia Fonseca, gestor empresarial. O programa Empresários em Destaque, dessa semana, traz como entrevistado José Fernando Correia Fonseca. José Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra tê-lo por aqui. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar algumas ideias com vocês. Fernando, você sabe que você é uma pessoa que eu declaradamente admiro muito por conta da sua biografia. E você, entre inúmeras atividades que desenvolveu, você publicou um livro sobre liderança. Gostaria de ouvi-lo, Fernando. Qual é o seu grande conceito nessa área? Olha, é uma oportunidade bem bacana e é muito legal. Você sabe que eu trabalho atualmente também como professor universitário nas áreas de MBA. E, recentemente, eu tenho trabalhado com textos em sala de aula desse livro, escrito em 2009. E nós estamos em 2019. Dez anos depois, a gente vê a atualidade dos conceitos. Óbvio. O que acontece é que a gente teve a necessidade de mudança. E a gente é só olhar para o que está acontecendo com o mundo. Há dez anos atrás, a gente vivia num mundo devagar, estagnado, onde as coisas eram lentas. Acontecia uma coisa por vez. Agora, nós vivemos uma agitação em um mundo onde a quantidade de informação que tem no mundo dobra cada dois anos. Então, o que mudou foi, antigamente, onde a gente pode imaginar, dentro de uma pirâmide, que era um momento infantil, um momento onde as coisas estavam se criando, onde não tinha concorrência e manda quem pode e obedece, quem tem juízo. Aí as coisas foram evoluindo, com o advento da Revolução Francesa, Revolução Industrial, surge a indústria, surge a necessidade de eu e eles. E é uma fase que eu gosto de dizer que foi uma fase que eu acredito que foi a fase mais bélica da nossa história. Onde os maiores conflitos aconteceram nessa fase. E é onde a gente tinha o eu contra o outro. É a fase da independência ou morte. E nós estamos agora num momento onde nós estamos, saímos da infância, passamos pela juventude e agora estamos na maturidade, que é a interdependência ou morte. É um mundo conectado a todos e a tudo, instantaneamente, aonde as empresas precisam trabalhar como um sistema vivo, um organismo vivo. A gente sai do domínio das máquinas, das grandes máquinas, para a era do conhecimento. Hoje o vale do silício toca o mundo. Google, Instagram, Facebook. Por quê? Porque o poder muda de mão. Então acredito que essa é a evolução, passa-se da figura do chefe, onde as relações, inclusive algumas coisas que até hoje a gente traz, são ranços. Hoje em dia, quando você precisa contratar alguém, ainda se usa algo que fala me arrepia inteiro. Fala que eu preciso contratar mão de obra. É a época do homem boi. É o ser humano da cabeça para baixo. Tempos modernos de Charlie Chaplin, bosta bem isso. Que é aquela coisa de Ford, da linha de Ford, onde usa a mão de obra. E aí vivemos um fenômeno interessantíssimo. Que todos que estão nos ouvindo estão passando por isso. Nunca nós tivemos tanta gente desempregada e nunca foi tão difícil contratar. Porque anos e anos e anos as pessoas passaram no modelo onde alguém determinava o que elas tinham que fazer. E hoje, para trabalhar com a gente, nós precisamos de pessoas que tenham a capacidade de pensar. Que tenham insights. Você quer alguém do teu lado que construa. Hoje você quer um ser pensante. E durante muito tempo as pessoas foram doutrinadas a não pensar. A obedecer. E nós estamos num momento de transição. E o coaching é uma ferramenta poderosíssima nesse momento. Porque você sai do chefe, vai para o líder, que tem os seus seguidores. E o coaching nada mais é que uma ferramenta muito simplista de qual perguntas criaram o empoderamento dentro da tua equipe, dentro das pessoas, tornando o ambiente saudável para que a gente possa desenvolver a teoria do ganha-ganha. Fernando, você, nesse seu discurso muito rico, aliás, me trouxe a lembrança de um grande autor, o Martin Buber, no livro Eu e Tu. Ele diz assim, e eu gostaria muito que você comentasse isso, que o eu se constitui a partir da relação com o tu. Como é que você compreende essa afirmação do Buber? É uma afirmação que nunca teve tão presente. Porque num mundo passado, de 30, 40 anos atrás, onde tudo era lento, era muito comum, e as pessoas que estão nos ouvindo, viram isso, pessoas que lá atrás, que é o que a gente chamava quarto ano de grupo, uma pessoa que não tinha informação nenhuma, que construiu grandes negócios, que construiu grandes empresas. Hoje em dia isso não é mais possível. Porque a velocidade é tão grande, e o momento é tão rápido, e não depende mais do eu. Hoje é nós. Hoje é cooperação. Não tem mais como o eu. O eu deu lugar para nós. Hoje em dia a gente tem que entender a questão do cooperativismo. Hoje em dia a gente tem que entender os grupos. Eu participo de alguns grupos, nas associações, tanto de Americana quanto de Santa Bárbara, grupos de networking. Por que grupos de networking? Porque nunca foi tão importante o eu dar lugar para o tu. Nunca foi tão importante o eu trocar pelo nós. Porque muito mais que uma crise econômica, muito mais que uma crise política que vivemos, a gente vive uma crise de identidade, uma crise de credibilidade. E essa cooperação, esse cooperativismo, trazem os laços de confiança e credibilidade que as pessoas buscam. E essa relação, Fernando, de credibilidade, você disse que nós vivemos um momento em que nós temos uma crise. Passada essa crise, qual é o cenário que você acredita que nós encontraremos no que diz respeito à questão da relação com o outro, da relação da credibilidade, na relação de saber que o outro faz, cumpre aquilo que ele está dizendo que faz? É, na verdade, é aquela questão do entendimento. Porque quando eu digo que vivemos uma crise, na verdade, é uma necessidade do ser humano. Hoje, nós temos necessidade de ter alguém em quem a gente confia. Então, a gente tem essa necessidade. E essa necessidade é básica do ser humano. Se a gente buscar desde Maslow, já que eu falei de pirâmide, e quando eu fiz aquele modelo do desenvolvimento das fases entre infância, juventude e maturidade, nada mais é que o desenvolvimento através da pirâmide das necessidades de Maslow. Então, segurança e transparência é algo que o ser humano sempre vai precisar. E num mundo onde nós vivemos cada vez mais a cooperação, e já falamos de coaching, é muito importante quando se fala da ideia do coaching, porque o que o coaching busca? Ele busca o desenvolvimento de um ambiente de trabalho onde todos consigam dar a excelência, que, tecnicamente, a gente chama de estado de flow, que nada mais é que aquele momento onde as coisas acontecem tão rapidamente que o tempo passa e eu não vejo ele passar de uma maneira muito produtiva. Aí eu peço licença para colocar um outro conceito. Claro. É muito importante que a gente entenda que a vida é algo para ser desenvolvido, para ser vivido. E a gente brinca muito que o gato tem sete vidas e nós temos oito. Nós temos vida familiar, espiritual, espiritual, financeira, a vida do trabalho, a vida da saúde, a vida do lazer. Ou seja, pelos conceitos de coaching, o primeiro conceito que a gente faz é a roda da vida. Aonde, para quem está nos assistindo, que vem da empresa, dentro da empresa, e eu tenho a minha raiz lá atrás, de Lean Production, Lean Manufacturing, a parte de qualidade, dentro da qualidade das empresas tem um gráfico chamado Painter Chart, gráfico radar, onde a gente procura equilibrar todos os indicadores da saúde estrutural do equilíbrio de uma empresa. E o ser humano precisa do equilíbrio entre as oito vidas. E quando eu penso em equilíbrio entre oito vidas, eu tenho que pensar em que tempo eu vivo. Quais são os dois tipos de tempo que existem? Cronos e Caros. O Cronos é o tempo da esquizofrenia do mundo moderno. O Cronos é o tempo do calendário, da rotina. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para começar o trabalho, tem hora para terminar. Esse programa teve hora para iniciar, vai ter hora para terminar. Ok. Muito do Cronos não dá para fugir. Tá. Mas dá para colocar Cairos. Cronos é a coisa. Cairos é o significado. Não dá para fugir do Cronos, mas dá para pôr Cairos. Existia uma propaganda, sem querer fazer propaganda, de um tempo atrás, que eu vi esses dias na televisão que está voltando. Uma rede de cartão de crédito dizia assim, um lápis, tantos reais. Um óculos, tantos reais. Ver a minha esposa dançar balé com a minha filha, não tem preço. Para tudo que tem preço, tal coisa, que era a propaganda. Isso é o Cairos. E quando a gente vê Cairos, Cairos é o tempo pleno, é o tempo do prazer, é o tempo da realização. Cairos é aquilo que a gente busca em coaching dentro de um ambiente organizacional que é o estado de flow. O estado de flow é o prazer na essência. Se a gente for falar do lado religioso, Cairos é o tempo de Deus. Eu ia perguntar, na verdade, Fernando, eu estava só esperando você concluir porque eu queria colocar essa questão. no seu ponto de vista, a espiritualidade, ela se torna absolutamente essencial para que exista o equilíbrio dessas oito vidas que você coloca enquanto ideal da existência humana? Sem sombra de dúvida. Porque quando a gente está falando das oito... Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Ok. Quando a gente está falando das oito, as oito, uma delas é a vida espiritual. E a vida espiritual, e é muito bom dividir muito bem isso, religião e religiosidade. Eu não estou falando de dogmas, de leis, de conceitos, não. Estou falando de espiritualidade, religiosidade, o que eu faço com a minha vida e com o outro, com a minha relação com o outro ser e como que eu construo de uma maneira positiva relações que, novamente, busquem que as pessoas no seu dia a dia desenvolvam o conceito do ganha-ganha. Para eu ganhar, é muito importante que o outro ganhe também. Então, acredito que é fundamental ter esse equilíbrio enquanto espiritualidade e entender qual é o meu papel no mundo e qual é a minha relação com o outro. Voltamos na frase a relação entre eu e o tu. Do Buber. Então, é um viver uma espiritualidade projetando a tua necessidade do outro e a necessidade do outro em você. Entendendo o nós. O Fernando, esse é o seu conceito de parceria ou o conceito do ganha-ganha? É assim que você enxerga ela? Exatamente. O conceito de parceria é para ser bom para mim, tem que ser bom para você e sendo bom para ambos a gente constrói. isso é construção, isso é edificação. Infelizmente, muitas pessoas e pelo modelo de vida que a gente vive, criticar é normal, apontar é normal, falar mal dos outros é normal e elogiar não é normal. É mais difícil, Fernando, elogiar? É pelo paradigma que a gente vive dentro do mundo corporativo, quando você está elogiando, alguém já vai fazer uma visão negativa de que aquele elogio é para ganhar proveito de alguma coisa. Ou que não é lícito. Exatamente. Um homem elogiando uma mulher, olha lá, está de olho nela. Eu elogiando meu chefe, está vendo, está querendo levar vantagem, é o famoso puxa saco e tal e tatatá. Por quê? Porque a gente vive, infelizmente, numa cultura da crítica. Até a idade de 10 anos é onde a gente forma o psique do ser humano. E é em torno de 8 a 10 anos. Vamos dizer 8 anos. Até 8 anos de idade, essa época da infância, a criança já escutou 10 mil nãos. E filosoficamente falando, psicologicamente falando, para cada não ela precisaria de 7 afirmações para não levar. Então, inconscientemente, criticar, destruir, vira uma defesa do negativismo que inconscientemente levamos com a gente. Um desafio. Para todos nós e para quem está nos ouvindo. Criar um hábito novo. Elogiar pessoas. Que a grande maioria das pessoas não tem. E criar o hábito como? A partir de amanhã. elogiar 5 pessoas por dia. Anderson, 5. Não são 5 mil. E as pessoas vão ver o quão difícil é isso. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com a crítica que o elogio fica à parte. E como que se cria um hábito? Os psicólogos ensinam isso. Eu crio o hábito como? Repetindo algo interromptamente por 20 dias. No 21º vira hábito. Nós conhecemos as pessoas você conhece as pessoas só de saber que está na cidade você fala nossa tal pessoa chegou a gente quer estar do lado a gente quer conviver com essa pessoa e olha que bacana você que está nos assistindo aí eu não conheço você mas eu vou fazer um desafio pense nessa pessoa pense agora nesse momento nessa pessoa que só de saber que está na cidade já te faz bem é uma pessoa que você quer ter ao teu lado pense nela porque aí eu pela brincadeira eu vou usar a bola de cristal aqui a bruxaria para descrever essa pessoa essa pessoa que você pensou nesse momento eu descrevo ela quer que eu descrevo ela? É uma pessoa que não tem o hábito de criticar os outros nem tem o hábito de reclamar da vida muito pelo contrário quando está do teu lado gosta do que você fala se interessa por você te incentiva e é positivo tenho certeza que a pessoa que você pensou era assim por quê? porque essas são as pessoas que constroem as relações de um mundo cuidado com aquilo que somos porque podemos atingir algo que não queremos chegar você está assistindo o programa Empresários em Destaque nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência Portal SB Notícias de acordo com dados do Google Analytics com base no mês de maio de 2019 são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias é isso mesmo mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade uma média de 12 mil usuários ativos por dia Portal SB Notícias 14 anos no ar você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região você está assistindo o programa Empresários em Destaque que hoje traz como entrevistado José Fernando Correia Fonseca Fernando eu gostaria de começar essa segunda parte da nossa entrevista falando de um conceito que você tem trabalhado muito acho que nos últimos anos da sua vida que é o conceito de multiuso eu gostaria muito que você o descrevesse e até aprofundasse um pouco nesse momento legal é uma coisa bem assim a gente estava falando sobre coisa e significado a gente teve oportunidade foi quando viemos para Santa Bárbara e tivemos a oportunidade do conceito multiuso o conceito multiuso é o seguinte dentro do antigo Vic Center que era um mall de serviços que na verdade era um mall um shopping aberto num conceito californiano e tal que acabou por N motivos não mandando não deslanchando e aí surgiu a oportunidade de poder fazer a parceria com o André Gontijo que é um grande empresário da área do desenvolvimento brasileiro do grupo JRFR da Localiza que era o atual dono do Vic isso em janeiro do ano passado quando a gente veio para fazer a gestão do complexo e transformamos o antigo Vic Center no complexo multiuso o que é o complexo multiuso? hoje é simples falar ali dentro a gente já tem funcionando um colégio para 500 crianças que já está funcionando no mesmo ponto que eu tenho o colégio eu tenho as melhores salas de cinema do interior paulista com uma sala VIP fantástica aí eu tenho uma academia com mais de 300 alunos matriculados aí eu tenho laboratório de análise clínica dentro do mesmo espaço eu tenho dentista eu tenho radiologia tem imobiliária tem todo o desenvolve santa bárbara que é o desenvolvimento a secretaria de desenvolvimento da prefeitura de santa bárbara do oeste dentro de um único local tem pet shop e aí a partir desse conceito já estruturado recentemente o André efetua parte da venda para um grupo chamado Mac Malls que agora vai ter excelentes novidades que estão colocando aí a venda nós estamos falando de uma transação de 28 milhões de reais então vai entrar um pote de capital grande numa nova repaginação dessas âncoras que já existem hoje a gente tem agência de viagem lá dentro hoje a gente tem ou seja todos os serviços essenciais dentro dessa repaginação com tudo isso que já está acontecendo tem um hotel que vai ser colocado lá dentro integrado e nós estamos em pleno vapor da venda do California Boulevard California Boulevard é um empreendimento residencial de quatro torres onde nós estamos falando quatro torres dois de 21 andares e dois de 20 andares com oito apartamentos por andar e que está dentro do Minha Casa Minha Vida com lazer completo e uma oportunidade única para o interior paulista morar dentro do complexo a pessoa está ao lado de tudo ao lado de um parque maravilhoso que a gente tem em Santa Bárbara que é o Jacaranás atravessou o parque você está dentro do Shopping Tivoli sem dizer que ao lado eu tenho todo o centro de serviços que o Vic Center oferece então esse conceito é o conceito da mobilidade de morar viver num lugar onde tem tudo isso explica porque o Califórnia Boulevard é um sucesso absoluto e a gente estava falando sobre isso derretemos a primeira torre derreter vender em menos de 30 dias 168 apartamentos e agora nós estamos na segunda torre em plena expansão e assim que o Califórnia Boulevard terminar de vender vai projeção para agosto já começamos com o Califórnia Boulevard 2 que são as outras duas torres então isso mostra o conceito moradia lazer entretenimento e mobilidade morar perto de tudo isso faz com que o produto seja um produto hoje que não tem concorrência porque é o único dentro desse conceito e é o único dentro desse conceito dentro do interior paulista então é uma honra e um privilégio muito grande poder ter feito parte desse negócio Fernando deixa eu explorar um pouquinho agora um pouco mais as suas concepções existenciais Bill Gates certa vez fez a seguinte afirmação eu trocaria toda a minha tecnologia para passar uma tarde com Sócrates eu gostaria de saber o Fernando trocaria todo o conhecimento todo o know-how de vida para passar uma tarde com quem então é uma pergunta bem interessante eu acredito que hoje em dia a gente não precisa ir até Sócrates a gente tem exemplos vivos e fica difícil te responder porque passar uma tarde com qualquer pessoa que me agregasse valor passar uma tarde muitas vezes algo que eu estou fazendo é me dar a permissão de passar uma tarde comigo mesmo refletindo os meus valores refletindo aquilo que a gente traz e procurar entender como que a gente consegue o sucesso e como que o conceito multiuso hoje já é uma grande realidade e a gente vê a possibilidade de derreter uma torre em 30 dias talvez porque em janeiro de 2019 eu acreditei muito em vender não a coisa e sim o significado então olha para responder a tua pergunta e não fugir dela um cara que eu adoraria passar uma tarde passar dias porque eu gosto demais das reflexões dele é um cara chamado Mário Sérgio Cortella que eu tenho toda a bibliografia dele e o Mário Sérgio nos faz refletir olhar para si próprio outro grande que eu gosto muito tive a oportunidade de ter aula com ele Leandro Carnal que é outro cara que hoje faz com que a gente busque o tempo todo olhar para si mas voltando a tua pergunta eu acho que o grande desafio do ser humano conseguir passar uma tarde consigo próprio você que está nos ouvindo já viveu essa experiência passar uma tarde nós estamos sendo tópicos você já conseguiu passar uma hora consigo mesmo dentro desse ano olha Fernando você traz umas reflexões que não tem como não trazer aqui um outro autor que eu gostaria muito que você refletisse Jorge Larossa ele faz a seguinte afirmação o homem se faz ao se desfazer no seu ponto de vista essas reflexões do ser humano com ele mesmo também se constitui em se desfazer Fernando aí você vai me remeter ao lado do meu mestrado em educação que não tem como me faz lembrar Vygotsky Piaget e Valon Piaget vem com a era do construtivismo dentro da formação cognitiva do aprendizado dizendo que o tempo todo você tem que se desorganizar para organizar novamente Vygotsky vem faz uma outra proposição na verdade o que a gente aprende o que a gente desenvolve ele vem de fora para dentro você é fruto do meio aí vem Valon e fala olha junta tudo isso e põe a teoria da emoção e tem uma frase que traduz muito a crença de um cara que eu gosto muito chamado Leibre que o homem é limitado pela capacidade de acreditar em si me diga qual é a sua crença me diga naquilo que você acredita que eu vou dizer o que você está se tornando e o que você está fazendo com o ambiente à sua volta essa construção e desconstrução ela está diretamente ligado naquilo que acreditamos e naquilo que estamos dispostos a dar para o outro por isso eu acredito muito que no poder de negociação e hoje falando como homem de negócios falando como alguém que está à frente de um projeto como esse a oportunidade de aprender crescer e mudar ela é maravilhosa para o ser humano e quando você consegue isso com transparência e credibilidade que você põe a mão vira sucesso Fernando conversar com você é sempre assim uma grande alegria é sempre um papo muito nutritivo e eu vou fazer para você agora uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que sentam nessa cadeira Fernando o que é a vida aprender crescer e mudar sempre é um constante aprendizado é descobrir-se a cada dia viver uma aventura prazerosa na busca de descobrir quem é o ser humano começando por eu mesmo conceito de futuro Fernando qual é o seu e eu gostaria também de saber se ele de alguma forma te assusta não não me assusta volto na frase do Lebré o homem é limitado pela capacidade de acreditar em si acredito demais em mim acredito demais nas pessoas acredito demais na evolução nós vivemos um país onde a gente tem uma democracia bebê perto das democracias mundiais nós somos um embriãozinho e por ser um bebê bebê tem muito futuro eu acredito demais que o nosso país a cada dia a cada dia vai crescer veja um futuro de muito sucesso pra todos nós dentro do Brasil Fernando pena que nós somos vítimas do tempo nós poderíamos ficar aqui horas conversando você é uma pessoa que realmente tem muito conteúdo a compartilhar e continue fazendo isso Fernando não somente aqui nos nossos ciclos de formação que você já teve presente e eu gostaria então nesse sentido de convidá-lo a fazer as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou Anderson em primeiro lugar muito obrigado obrigado por estar aqui eu sei que muita gente quer estar nessa cadeira exatamente por quê? porque você nos dá a oportunidade de expor quem é a pessoa que está por trás do gestor quem é a pessoa que está por trás do empresário quem é o ser humano que busca entender o outro ser humano pra fazer a diferença eu acredito que o teu programa é uma grande oportunidade pra que as pessoas vejam quem são as pessoas que a gente busca hoje em dia porque volto a dizer como um mantra a nossa vida é um interno aprender crescer e mudar mais uma vez de coração muito obrigado por estar aqui muito obrigado por ter o espaço de falar do multiuso de falar do California Boulevard que é uma oportunidade que eu tenho certeza que as pessoas que estão investindo vão ter um ganho de qualidade de vida um ganho econômico muito grande por participar de um ícone de algo inovador no interior paulista José Fernando Corrêa Fonseca obrigado mais uma vez saúde e paz volte sempre a casa está sempre aberta passe sempre por aqui sempre que desejar visitar seu amigo muito obrigado grande abraço a todos você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque esse conteúdo também será retransmitido pela Rádio Brasil AM no próximo domingo às nove e meia da manhã fique atento aos nossos canais e até uma outra oportunidade até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto